Isso, partiu o Roberto, é a bomba Roberto, é a bomba Roberto, na perna esquerda bateu, cruzado! Partiu o Roberto, perna esquerda, partiu a bomba, explodiu em cima do goleiro Grodas. Roberto Carlos não foi, por baixo o cruzamento, chegou o Bendunga, Tafarão no centro do gol. Ainda a chance, pra trás, é que não bateu, Tafarão olhou e ela passou. Partiu de cabeça, Cafu tem saúde pra voltar no lance, já dominou, já botou na frente pra Ronaldinho. Que lindo lance, Cafu chegou, essa merecia o gol. O passe do Ronaldinho de peito é pra ficar passando na televisão do mundo inteiro uns três dias. Tenta a jogada aí Roberto, bateu pra área, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Passou perto do gol do Grodas, conseguiu recuperar o Dunga, ainda ele arriscou, bateu pro gol, caiu o goleiro, quase que ela passou no meio das pernas. Saiu bom toque, pra Rivaldo, botou na frente, pra Ronaldinho, pé direito. Aí o Ronaldinho bateu, cruzado, faz Bebeto, passou na frente dele. Assistiu o Denílson, ainda ele. Olha o cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Júnior Baiano, vai na marcação, chegou, falhou, olha a Noruega, bora a batida. Gol! É, é da Noruega! Se a Noruega fizer um gol, ela se classifica, olha o lançamento pra área brasileira. Júnior Baiano, um pedido pênalti. Aí Rick Dal pra cobrança. No pé direito, ele, o Tafarel, partiu, bateu, o Tafarel foi nela, não deu. A noite vai ser pequena aqui em Marsália, para a festa dos noruegueses.